Pessoal, estamos aqui com mais nada com Star Wars, a saga Skywalker, e estamos com o episódio número 12 da nossa série, jogando o Retorno de Jedi. Essa segunda parte, vamos que vamos, manos. A gente vai ter que ir para a lua florestal de Endor. Então a gente já vai direto para o espaço de Endor, para dar prosseguimento à nossa gameplay. Porque, basicamente, a gente precisa ir lá na lua de Endor, para poder atrapalhar a nova Estrela da Morte de... sei lá, enfim, a gente vai lá. Vamos resolver esses problemas aí. A gente vai na Batalha de Endor, porque um pedaço da galera vai lá para o combate de Endor, e um outro pedaço da galera vai lá para a nova e melhorada Estrela da Morte que está em construção, confrontar o pessoal. Agora acho que eu expliquei melhor, né? Enquanto isso, você deixa o like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, e vamos que vamos, meu povo, porque estamos chegando, e é tudo de graça, hein? Tudo de graça se vocês apoiam o nosso trabalho. A gente está chegando aqui. Caraca, mó longe, velho. E diria que o espaço é tão grande, né? Continue aí, combate Endor. Vamos lá. Vamos jogar no Playstation 5, como vocês sabem. E bora continuar. Olha o pouso, que lindo, mano. E Endor é legal que tem o planeta e tem a lua ali, vocês podem ver atrás o planeta. E olha essa transição que entrou no planeta, a lua continua aparecendo ali, um pouco mais desfocada, por conta da atmosfera do planeta e tudo mais. É muito lindo, né? Os caras botaram muitos detalhes aí nos detalhes. Muito bom. Qualidade. Isso aqui é a Stealth, hein? Deu ruim, mano. Deu ruim. Vamos lá, a gente agora está com a Leia, o loot. Não podemos deixar que eles avisem que estamos aqui. Não vamos nem dar a chance a eles. Com o seu treinamento completo agora, né? O treinamento... A parte final do treinamento do Nuke era chegar lá no Yoda e falar... A Leia é minha irmã. Leia, cuidado. Mais soldados. O Yoda falava... Meu irmão, seu treinamento aqui está pronto. Eu não queria dizer antes de você ter saído. Não. Mas... Você vai ter que ir lá com o frontal da Darth Vader como parte do treinamento. Aí você vê que o Yoda é um coach freestyle, velho. O cara inventou essa de ir lá com o frontal da Darth Vader e pipipipopopó só para encher a linguiça da cabeça do Luke Skywalker. O que é? Eu estou certo ou não? Porque assim, eu sou formado em sete faculdades de Star Wars, então eu sei tudo sobre Star Wars, ok? Só falo coisas realistas e verdadeiras aqui nesse canal. Vamos terminar a luta aqui, galera? Bonita essa... Esse visual Luke Skywalker de Endor, né? Camuflado e tal. E da Leia também. Muito bem. Foi mal, foi mal, foi mal. Vem cá, Leia. A galera está muito louca para ver você. Aí, ó. Boa. Não pode deixar fugir, mano. Vamos atrás deles. Se fugir, eles vão contar lá, fazer a fofoca lá para o povo. E aí vai vir um monte do império para resolver a treta aí, velho. Então vamos pegar nosso... Nosso speedster aqui. Estou tentando, mas a câmera não está ajudando, mano. Espera aí, vou montar, montei, ó. Lazei. Ok. Alguma dica de como pilotar essas coisas? Tenho. Não solta. Boa. Vou apertar aqui para segurar o tiro. E vamos, mano. Com você para tudo dar certo. Meu Deus do céu. Olha lá, tem umas árvores de lego quebrável aqui também. Não sei se dá para a gente poder quebrar elas, porque a gente está muito rápido. Mas a gente está dando uma pequena explodida aqui só para ver o que acontece para mostrar a vocês o que não fazer, ok? Esse canal aqui existe também para mostrar aos jogadores o que eles não devem fazer se eles quiserem obter sucesso na gameplay. Claramente, esse foi o intuito aí. Ó. Está vendo? Tem umas árvores de lego que quebram. E tem umas árvores feitas de árvore mesmo e outras feitas de lego. Ó, ó, ó. Passaram bem. Não deu. Não deu. Ia passar entre as pernas do bichão lá, mano. Vamos que vamos. Imagino que deve ter um milhão e meio de minikits aqui nessa área, que eu não estou olhando, porque está tudo rápido. Inclusive, esse cara ali dá um minikit, ó. Ó, foi só falar, meu irmão. Foi somente dizer. E a gente conseguiu. Arrebeta esse boluco aí. Isso. Agora foca na árvore. Será que a gente vai conseguir derrotar uma árvore, mano? Só queria derrubar uma. Opa! O cara passou aqui batido. Já está rodando, irmão. Vai, vai, vai. Nossa senhora! Cai do lado aqui. O cara me acerta. Toma, deu tudo certo, porque a gente reviveu, Leia. Claramente, eu não tenho carteira para pilotar essas... Olha, essas motos seriam melhores em Tatooine. Muito menos árvore. Já encontrou o freio dessa coisa? Cuidado! Mais soldados chegando. Essas motos espaciais aí. Mas tem mais soldados chegando, mano? Não deixa passar, não. Não deixa eles contarem a treta, não, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Muita calma nessa hora, meus amigos. Olha só, está pegando fogo na floresta, maluco. Ah, queria passar embaixo da perna, não, mas não deu. Ó, passei embaixo da perna daquela ali, mano. Ha, ha. Ousadia da pilotagem. Não deixe os soldados escaparem, galera. Destrua, destrua todos. Destrua Madara. Não, pera, jogo errado. É traumatizado que se destrua a Madara até hoje, cara. De vez em quando eu acordo de madrugada. Destrua a Madara. Aí a minha esposa fala, o que está acontecendo? Até morri de tanto quanto é meu trauma aqui para vocês. Eu falo, pô, eu tenho que destruir Madara a todo instante. Bom, mas deixa o Madara para o Naruto em nossa série do Ninja Storm. Bom, talvez dava para passar embaixo ali do buracão, mano. Zero, da direita. Tem que ficar escolhendo os lugares. E aí meio que você tem que repetir essa parte depois para você ir onde você não foi, né? Encontrar as coisas que estão em outro local que você decidiu ir. Então, bora. Mais os caras aparecendo aqui. Essa parte é bem longuinha, hein, cara? Mais longuinha do que a gente pensava. Vou deixar a janela inteira aqui para vocês. Só na falação aqui, porque, nossa, senhora. Endor é muito grande. Os caras vão dar uma viagem, né? 800 quilômetros para poder chegar na base e para avisar que os rebeldes estão atacando. Mas jamais conseguirão. Aê! Good city! Ó! Onde está a Leia? Nós nos separamos. Tio, espera, espera! O que é isso? Todos capturados. Só na mamata, hein, Leia? O que aconteceu? O Vader está aqui. Ele é meu pai. Seu pai? A força é poderosa em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. De algum jeito, eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo. Olha ela com o cara de triste ali, velho. Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escudo. Caras, eu tenho uma denúncia séria a fazer sobre esse jogo agora, tá? Primeiramente, muito lindo a vila dos Ewoks. Olha que maravilhosa. Mas vocês repararam na cutscene? Pensa comigo. Vocês repararam na cutscene anterior que o Luke está lá na motinha? Aí ele abandona a motinha. A motinha vai e bate na árvore. E o Luke cai no chão? Eu acho que Star Wars é mais uma vez o palco de uma grande enganação com relação aos fãs. Porque assim como o Han Solo está sempre em duplas e trios e acompanhado e nunca está solo. O que é uma grande mentira de Star Wars, Han Solo. A gente tem o Luke Skywalker, o cara que... O nome dele diz Luke Skywalker. O cara que anda no céu. E claramente ele não andou no céu e caiu. Pensei nisso porque Star Wars... Acho que podemos mesmo confiar nessas bolas de pelo? Está cheia de sacanagem aí. Eles são nossa melhor chance de encontrar a base. Tá bom, mas eu estou de olho nesse cara. E eu estou brabo, hein? Tá bom, para falar de falasneira, mano. A gente tem aqui o Han Solo, que curiosamente está em trio. Tem a Leia e o Chewie. A Leia está bem legal nessa minifigura dela aqui também, né? E a do Chewbacca. E está o Chewbacca, cara. O Chewbacca é aquele amigo que é pau para toda obra, mano. É o cara que se liga às 5h30 da manhã e fala... Meu irmão, vamos pescar? Vamos. É o cara que se liga meia-noite e 40h e fala... Brother, vamos... Sei lá, maluco. É... Correr pelado pela montanha gelada? O cara fala... Meu irmão, topei. Eu topo tudo aí. Nós estamos... Pau para toda obra. O Chewie está em todo lugar, mano. Ele está lá dentro da querrinha dos Wookiee lá com o Yoda. Foi passa do Yoda, passa do Han Solo, passa da Rey, passa do Luke, passa da Leia. É o MVP de Star Wars, sim ou claro. Fãs do Chewbacca, vão nos comentários. Dá uma salva de palmas para esse menino aqui. Porque eu acho que o Chewbacca, R2-D2, e C3PO, são os três personagens mais pau para toda obra de Star Wars inteiro. Vamos para a defesa de Chewbacca e parar de fazer comentários incríveis que a internet não está pronta para eles nesse momento, ok? Partimos. E aí você tem o load do PlayStation 5. Acho que eu já falei que está jogando PlayStation 5. que você pode falar na plataforma e todos os vídeos do canal. Tem informações aqui na descrição, tá? Caraca, o cara é sonso, hein? Opa! Mais um ponto para o Chewbacca depois de sair. Que bruto! Carinha deles! Muito bom! Essa dupla aqui é mó legal, maluco. O Chewbacca e o Wicked. E o Wock mais bolado da história. Olha como ele é nervoso. E aí a gente tem a dupla dos Peludinhos. Quem você gostaria de ser? Essa aqui é difícil. Você está jogando com o seu irmão. Um tem que ser o Chewbacca e o outro tem que ser o Wock Peludinho. E uma coisa legal desse Wock aqui, mano, é que... É a primeira vez que a gente pega aqui no jogo, se você está fazendo na ordem cronológica, o catador de lixo. Que a gente já soltou os vídeos do episódio 7. Mas aí a gente viu a Rey, que também é catadora de lixo. Mas os catadores de lixo, eles conseguem chegar na mesa de craftagem aqui, ó. Para poder entender como cria alguns objetos. E aí ele aprende a criar. Por exemplo, a gente aprendeu o Mega Blaster. E aí o Wock, ele vai segurar o botão, abre o menu de ferramentas e cria a partir de peças Lego um Mega Blaster, que é uma arma para poder abrir e interagir com essas rachaduras aqui que você encontra no mundo de Star Wars. Então você precisa do catador de lixo para poder fazer esse tipo de coisa. Ok! Então vambora, mano. E aí se você está jogando, começando pelo episódio 7, a Rey é a sua primeira catadora de lixo que você encontra. Fato curioso, eu acho que é a primeira vez que a gente encontra o catador de lixo no jogo Lego Star Wars na saga Skywalker. Pelo menos na história, né? Se você está seguindo a história... Esse Wock aqui é o primeiro catador de lixo e depois vem a Rey. Acho que nos outros episódios não tínhamos acesso a nenhum catador de lixo. E nem as mecânicas de catadores de lixo que eu achei muito legal, mano. Você sempre será lembrado como um herói e um péssimo piloto. Mas temos construído duas coisas, galera. Um berrante Ewok ou um martelo de madeira. Eu vou de berrante Ewok. Para a gente tocar a vuvuzela. Ano de Copa do Mundo, né? Vamos lembrar disso daí. Vai lá, mano. Ei. Sai, galera! Chama a pessoa da TST ali, meu irmão! Posso atirar nele? Posso, mas não acontece nada, não. O cara é desesperado. Vamos para a treta. Vamos para a treta. Sai correndo. Isso. Isso. O cara deu um especial de fogo ali nervosíssimo. A torreta do tiozinho já foi para a bala. Passa por trás aqui do cover porque não tem cover se não tiver cover. A regra é clara. Explode tudo aí, meu chato. Explode tudo aí. Cadê? Quem está atacando nós? Você. Vamos na base do combo. Comigo é na base do combo. Comigo é na base do so... Vamos lá. Destruir essa TST aqui, mano. Vai demorar só um pouco. Enquanto isso, ouça a palavra do like. Deixe like no vídeo. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. É de graça. Pronto. Pô, deu. Tem mais um? Ali, ó. Aqui tem uma parada Jedi para a interação, né? Ali tem um outro lado para poder ir fazer as coisas. E aqui a gente segue. Boa. Ah, moleque. Olha a treta, ó. Vamos construir isso aqui. É uma mesa de craftagem para o nosso querido Wicked. O que é isso? Olha a pera dele. Que loucura, mano. Está bugado. Está bugado isso aqui, meu irmão. Que coisa bizarra. Olha isso. Caraca, o rabo dele bugou. Não. Um pedacinho de pau dele que ele estava segurando na lança dele bugou. Meu Deus. O que está acontecendo aqui, velho? Vamos usar isso aqui. E fingir que nada disso aconteceu. Que coisa bizarra. Lançador de rede. Aí, ó. Agora ele tirou a lança. Tomara que tenha desbugado. Vamos segurar aqui. O lançador de rede está sendo feito. Mano do céu. O que foi isso? Olha lá. Segurei ele para mirar. Agora a gente pode fazer rede. E a rede vai permitir que a gente escale. A gente pode fazer até duas redes ao mesmo tempo, mano. Deixa eu ver se está de boa. Solta o negocinho. Aê, moleque. Muito bom. Voltou. A lança foi só um... Ninguém viu aquela coisa ali. Ninguém viu aquela coisa ali, ok? Eu quero que vocês comentem. O que aconteceu? Eu não vi nada. Beleza? Só para saber assim. Quero ver. Meio constrangedor. Meio tenso. Está faltando, mano. Está faltando. A bateria do negócio. Eu vou quebrar tudo aqui. Porque vai que ela está em algum canto, né, velho? Tem um zewock bem destruído aqui, coitados. Ali, ó. Talvez ali dentro, hein? Aê, finalmente. Não vou nem fazer o frete. Já entrega aqui, ó. Ok. Agora eu vou pular aqui. Espero que meu amigo Chewbacca pule do lado de lá automaticamente. Está demorando, hein, Tio? Ele não vai fazer, não. Eu tenho que ir. Acabou. Claramente forçado, Chewbacca pula no portão. Cara, sabe o que eu estou gostando muito desse Lego Star Wars e Saga Skywalker? É que ele não enche linguiça, sabe? O Despertar da Força, por exemplo, pelo fato de ser todo em cima de um filme. Tem um monte de missãozinha que você meio que... Você quer avançar com a história, aí você tem que fazer um puzzle escabroso para poder pegar o sabre de luz lá no porão da Mars. Aí você anda mais um pouquinho. Outro puzzle escabroso para fazer a parada. Então, meio que cansa, né? O conteúdo, ele teve que ser planejado para ter mais conteúdo, senão as pessoas iam reclamar. O jogo é muito curto. Então, acaba que prolonga sem querer. Eu acho que aqui eles conseguiram fazer a parada bem sucinta, bem assim, né? A essência dos filmes não perdeu a essência de filme nenhum. Mas, ao mesmo tempo, você é mais valorizado com uma gameplay menos repetiva, com os puzzles mais legais. Aí, mano. Agora é a terceira parada que a gente vai ter que aprender aqui, que é o planador do catador de lixo. Inclusive, o Wicked estava aqui embaixo ainda, mano. Que walk folgado, mano. Depois de bugar a lança. Vai, meu filho. Para lá. Aí, ó. Subiu. Suave, suave, mano. Vamos aqui na mesa de craftagem, aprender a craftar no Minecraft. O jogo é errado aqui no Lego. E aprendemos o planador, meu irmão. Agora a gente é um walk que plana. E um outro detalhe legal dos catadores de lixo é que eu acho que cada catador de lixo tem esses três itens. O Mega Blast tem o planador e o lançador de rede diferentes. Pelo menos o da Ray é diferente dos wewalks. Eu ia falar wewalks. Meu cérebro tá que tá. Vamos de planador, mano. Olha lá. A mochilinha dele tem plantinha e tudo mais. A da Ray é bem diferente. Então, vamos planar. Aí, moleque. Vai lá. Ó. O Chime veio comigo, mano. Esse wicket é vida louca, meu irmão. Suas máquinas serão nossas. E pronto, já era. Eles nem perceberam o que os atingiu. Vamos pra frente, Chime. Olha lá. Mira nos inimigos. E destrói os AT-ST tudo. Cadê minha mira? Tá aqui, ó. Atirei nesse aqui primeiro. Faz a dança do AT-ST pra não ser atingido. Que nem no Fortnite, mano. Fica na T-Jaconal. Vai, 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 vai. Isso. Olha a malemolência. A malemolência, cara. Os caras não estão prontos. O império não está pronto para a malemolência dancista durante a batalha. Aí, ó. Já era. Tem um wewalk muito nervoso aqui lutando loucamente, mano. Vamos atirar no chão. Ali. Tá vindo mais. Malemolência. Vai. Porque nem sempre o seu adversário tá esperando que você vai parar de brigar e vai dançar. O cara tá achando assim, nossa, meu adversário vai ser um cara básico. Não. Aí, ó. Esse aqui nem viu que o atingiu, literalmente. Conseguiu claramente, hein, mano? Ah, eu te amo. Eu sei. Fora aí! Não se mexam. Ansolo, quinta vez que é pego nessa gameplay, hein? Ué! Ué! Ah, ahá! Ahá! Jerry, desce aqui! Não, peraí! Tenho uma ideia. Quando as poucas músicas têm copyright nesse jogo, gente, tem que celebrar. Yes! Uou! Este rebelde se rendeu a nós. Bom trabalho, comandante. Hum? Não! Ahá! O cara, mano! Pediu o gorjeto do Darth Vader. Saiu vivo! Ô, louco! O cara mais corajoso de Star Wars, mano. Já... Que lugar do Darth Vader, meus queridos? Que alegria e que felicidade. Não fizemos nada, né? Só falou as negras e pegou um miniquite. Que atuação maravilhosa nessa fase. Conflito em você. Abandone o seu ódio, pai. É tarde demais para mim, filho. O imperador te mostrará a verdadeira natureza da força. Ele é seu mestre agora. É muito engraçado isso, cara. Ô, pai, eu sinto conflito em você. Venha para o lado da luz. É tarde demais para mim, meu filho. Ou seja, ele sabe que o lado sombrio é uma tranqueiragem, né? Mas tudo bem. É tarde demais para mim, meu filho. Não posso largar esse vício no lado sombrio. Papai dedicou grande parte da vida ao lado sombrio. E quer que você siga o papai aí nessa ideia. Por isso, vou te levar para o meu grande mestre palpa. E a gente vai... Vai ver o que dá nisso daí, né? Ninguém está atacando a gente, obviamente, porque eu sou o Lord Darth Vader. Inclusive, eu posso... Eu diria se jogue... Dance para mim. Muito bom. E aí, teria uma música aí, mas a música da Copyright também. Provavelmente, o cara dança no silêncio, que é poético. Vamos embora, galera. Saudações, Lord Vader. Afaste-se. Quero falar com o Imperador. Sinto muito, senhor. O Imperador disse especificamente que eu só deveria autorizar a entrada de Skywalkers na sala do trono. Não vou poder falar deles, mas devem estar por aqui em algum lugar. Sua mula. Eu sou o Skywalker também. Alô, pessoal. Me chamem para o Dumbar Darth Vader, que essas e outras frases incríveis estarão no próximo jogo Lego Star Wars. A saga Skywalker. Venha. Eu vou possuir você. Influenciá-lo. E... Continuar o meu caminho. Depois que eu usar você para colocar a senha. Olha lá, ele está sendo enforcado assim um pouco, né? Está super suave, olha lá. Enquanto o Jedi exerce a influência lá para influenciar o cara, o Darth Vader é só assim. Usa o Force Shulker, né? Tá, vamos inserir o código. Direita acima, esquerda acima. Direita acima, esquerda acima, mano. Valeu, mestre. Você pode passar. Você pode e deve. Adeus. Tem mais gente aí, mano. Me esqueci de que aumentamos a segurança aqui embaixo. Mais um painel desses. Para onde foi o outro soldado? Tá bom. Já que eles não me deixam passar. Inclusive, eu achei que eu ia usar o painel. Mas não usei o painel, não. Eu preciso que este jovem soldado aqui faça nada. Tinha que eu ia apertar aqui o painel. Ah, pode crer. A gente vai ter que... Calma aí. Para de possuir esse mano. Vamos possuir o mano de lá. Porque primeiramente o cara lá influencia ele. Aperta o botão. Muito bom. Escapanga, mano. Já não se faz mais escapanga como antigamente. Olha lá. Luke tá bebendo leitinho. O cara tirou as algemas? É isso, meu filho. Me devolva as algemas. Você está preso. O Luke simplesmente foi... Ah, eu não tô preso mais não. Agora eu vou lá conversar com o pau, pô. Vamos lá. Faz a influência aí. Vamos botar a senha aqui, mano. O outro já apertou ali. O computador já abriu. Segurança de qualidade. Pra direita, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra direita, pra cima. Pra baixo, pra cima. Muito bom. Ah, é? Agora tá aberta a porta. A gente pode prosseguir. Venha, meu filho. No lado sombrio tem muito leitinho azul. Venha. Cara, eu me divirto, né? Vamos lá. Agora a gente vai para o... Cumpra o seu destino. Ou talvez não? Não, talvez sim. Foi isso mesmo, caras. O load é maravilhoso. Já deve saber que seu pai nunca abandonará o lado sombrio. E o mesmo acontecerá com você. Está enganado. Foi eu que permiti que a aliança soubesse a localização do girador do escudo. Está bem resguardado de seu pobre grupeio. Eita! Testemunho o poder de fogo desta estação de batalha totalmente operacional. Tcha, tcha, tcha! Pode disparar, comandante. Ai, de onde o cara do Oryp pegou a inspiração aí, ó. Aquela coisa está funcionando. Ótimo. Ótimo. Posso sentir o seu ódio. Atraque-me com todo o seu ódio e sua jornada para o lado sombrio estará completa. Caramba. É o mesmo papinho, né? Use seus sentimentos agressivos, rapaz. Olha lá, ele levanta a plaquinha. Tipo, round 1 está na torcendo, mano. Vamos lá! Venha, Darth Vader. Mais uma vez. Pesadinha sobria. Mais uma vez vamos nos enfrentar, mano. Deixe o ódio fluir. Não conseguiu me destruir antes. E não acredito que conseguirá me destruir agora. Você subestima o poder do lado sombrio. Uh! Talvez eu tenha me empolgado um pouco demais. Ih, que cubo! Vem cá, Darth Vaderzinho. Vem, vem, vem! Mano, é o mesmo papinho do Palpatine, velho. Negócio de me destruir com todo o seu ódio. Pipipi, pipipi, papopó. Eu sentiro bem em você. O conflito. Não existe conflito. Ele fez isso com o Luke, fez isso com a Rain. Não existe conflito. Ah, o cara desce a manguaba na gente, né? Claramente, zero conflito. Sim, sim. Entregue-se ao lado do sofrido. É a única forma de salvar seus amigos. De salvar... Cara de desespero do Lucas Skywalker. Vamos ouvir ali. Tentar não ser visto pelo Darth Vader. E venha para o lado sombrio. Não. Saia das sombras. Eita! Agora eu te peguei. Não, mano. Eu queria ver se dava para puxar aquele trequinho ali e cair o treco todo em cima de você, mano. Boba ele. Não defende, não defende. Opa! Lá, 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 lá. Boba, Boba. Hein, jogou o dartinho no chão, mano. E aí? Se você não vier para o lado sombrio, talvez ela venha. Nunca! Nunca! Ó, linda transição, mano. De gameplay para cutscene. Ótimo. Agora, cumpra seu destino. E tome o lugar de seu pai ao meu lado. Nunca irei para o lado sombrio. Um Jedi. Como meu pai antes de mim. Que assim seja. Jedi. O choquinho do bonequinho, mano. Por favor! Uh! Ora, ora, ora. Imperador Popatírio. Nada mais de Skywalkers patéticos. Acabou. Você perdeu. Viremos. Viremos. Chega. Cansei de sua insolência. Vá lá, pai. Eu pego do lado de cá. Ó. Uh! Joga o cara do abismo. Sem piedade. Isso, mais um que foi embora para o abismo. Ele ali também. Isso, caraca. Luke Skywalker sanguinário, mano. Vá lá. Agora eu vou trocar para o Lord Darth Vader. Ah lá, tá vindo mais. Tá vindo mais, mano. Pelo visto, não vai ser assim. A gente vai enfrentar os inimigos. Vem, Darth Vader. Ó. O bom é que até agora de manhã, o Darth Vader chegava na cafeteira e encontrava esses caras aqui e falavam, Bom dia, Kleber. E agora ele tá lá matando geral, mano. Porque ele não conseguiu matar o filho dele. Que coisa, não é mesmo? Ô, Popatini, toma isso. Aí. Vá lá. Acerta. Será que se estiver jogando de dois, ele dá choque nos dois, mano? E aí os dois tem que levar o choque nele? Ah, moleque, demorou eu vir para cima aí, ô, seu velho. Ah. Pare com este comportamento petulante. Você foi vencido. Quantos anos o Popatini tem, mano? Eu o transformei em quem você é. Você pertence a mim. Ah. Não estou à venda, não. As habilidades não se comparam ao poder do lado sombrio. Ah, já tá tomando uma chapuletada aí, ó. E ainda assim, nunca recebeu o título de Mestre Jedi. Uh, pegou na ferida, mano. Aí, ó, o que acontece com ele? Existe um limite. Existe um limite. O que é que foi isso? Isso aí eu acho muito legal, mano. A gente já derrotou a Estrela da Morte uma vez. Ao invés de ter gameplay de novo, é só faixa cutscene. Isso é uma das coisinhas que eu achei muito da hora. Eles podiam ter feito um embromation aí com gameplay mais uma vez. Mas não tem embromation. É tudo o suficiente. Eu acho que é muito legal isso, cara. Os caras souberam muito bem. Dosar. Para evitar ficar repetitivo. Tenho certeza que o Lucas não estava lá quando explodiu. Ele não está. Eu posso sentir. Tá bom. Já entendi. Não vou ficar no caminho. Não, não tem nada a ver com isso. Ele é meu irmão. Uma dancinha. Esse é o final mais tenso, né? Porque não tem música lá. O novo Darth Vader ali, ó. Então os caras estão dançando para o nada. Tanta aí, gente, no chat. O retorno de Jedi é o episódio completo, galera. Você pode continuar assistindo a série aqui. Clicando onde está aparecendo. Ver, rever. Os vídeos não explodem. Basta procurar por Lego, Agazo aí. Agazo entrar no canal todos os dias para acompanhar os nossos vídeos. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Procura por Agazo no Instagram, TikTok. E também qual foi a rede que faltou? O Twitter, porque vocês me encontram lá. Todos os perfis verificados, tá? Precisam seguir. Gente fake. Valeu e tchau.